E ai caraca mano não consegui encontrar o Klaus, quero entender porque que ele atacou o Biel mano, sem motivo nenhum Tem alguma coisa estranha nessa parada mano, tem alguma coisa estranha Pior que eu nem to sentindo mais cheiro de nada É meio estranho, depois que os alphas foram derrotados eu parei de... Teve algumas coisas que eu, sei lá, algumas habilidades que eu adquiri com eles que eu não tenho mais estranho Tá, duas coisas, primeiro é entender o que que o Klaus atacou o Biel sem motivo E depois, por que Que o caçador tá aqui, de uma forma de matar ele Tipo, é indispensável saber isso Como que a gente vai conseguir acabar com o caçador sobrenatural, original Sei lá Ai caramba Na real tinha uma pista que era por aqui, era uma casa por aqui Mas eu preciso conseguir encontrar ela Era uma casa por aqui Só não sei aonde que ela se encontra Vou tentar procurar, vou tentar procurar Não Tá É muito estranho na real O Klaus dirigindo dessa forma Sem motivo nenhum Bom Infelizmente não tem muito que a gente possa fazer, não é mesmo? É só aceitar e ir levando E obviamente, tentar dar um jeito no nosso querido amigo caçador sobrenatural Que digamos, né? Não é muito Me parece muito amigável Sendo assim Acho que não tá pra muitos amigos, não é mesmo? Realmente ele não tá pra muitos amigos Opa, pera Uma vez eu ouvi dizer O Klaus disse Que há muito tempo atrás Quando os originais foram criados Caçadores descobriram uma forma de matar Que a gente sabe Que é com a Com a Com a Com a Coisa de carvalho branco A madeira de carvalho branco Mas tem mais alguma Mais alguma coisa Falta alguma coisa Se tivesse um jeito de matar ele Sem realmente matá-los E ele disse que era numa casa Era numa casa Não é Um bromo não é a casa É a terra E eu acho que fica por aqui Ele disse que era no fundo E tinha uma Opa Por que isso aqui tá aberto, mano? Por que isso aqui tá aberto, velho? Tem um livro aqui Caraca, eu tô saindo daqui Tem um livro aqui, mano E por que aquilo ali tá aberto? Será que alguém pegou Descobriu E foi atrás? O que será que tem aqui? Vamos ver Só vou pegar um Sair lá de perto Pra não ter problema, né? Ai Acho que aqui tá bom Vamos ver O segredo está na ilha Lá se encontra a arma Para derrotar os originais O segredo está na ilha Lá se encontra as armas Ou a arma Para derrotar os originais Que Pera O Klaus me disse uma vez De uma ilha Onde tem enterrado Um ser sobrenatural Que basicamente ninguém conhece Ninguém sabe o que é Todo mundo só sabe apenas um nome Que é Silas Dizem que lá Várias coisas sobrenaturais Eram enterradas lá Relacionadas a vampiros Se não me engano Uma das pedras de sangue Ficou enterrada lá Por muito tempo Até ser descoberta Agora As duas Das três que existem Estão comigo E uma tá com o Klaus Que foi a que ele utilizou Pra se tornar um híbrido Então Significa Que tem alguma coisa Nessa ilha Que Pode ser utilizada Pra matar os originais Porque o Klaus nunca me deixou Se quer saber Onde fica essa ilha E ele nunca me deixou Fazer mais perguntas Sobre a localização Sobre se ele já foi lá Então significa Que alguma coisa Ele esconde nessa ilha E quem desenterrou Esse livro ali E leu primeiro que eu Com toda a certeza Do mundo Foi pra essa ilha Buscar alguma coisa Pode ter sido O caçador O Mikael Com certeza Pode ter sido ele Como pode ter sido o Klaus Ou Ou alguém Alguma outra pessoa É Parece que a gente vai Ter que viajar Óbvio que eu não vou sozinho Vou chamar o Gabriel E também o Biel Se ele quiser ir Mas se não Só o Gabriel Já vai conseguir me ajudar Vamos ter que ir pra essa ilha Vamos ter que descobrir Onde vai ser essa ilha E A gente vai ter que ir pra lá Ah se vai E a gente vai encontrar Essa arma Antes que todo mundo E pôr um basta Nos originais Ou pelo menos Em quase todos Porque até onde eu sei O Klaus tem mais Quatro irmãos ainda E alguma coisa me diz Que esses irmãos Não estão mortos Mas eles estão Tipo Adormecidos Mas então não é Estaca de Carvalho Branco Seria outra coisa Provavelmente E com certeza Alguma coisa que pode Matar o Klaus Tá lá E não só Matar o Klaus Pode ser que essa arma Que seja usada Pra matar o Klaus Pode ser a mesma arma Que pode ser usada Pra matar o Mikael A gente precisa ir pra lá O mais rápido possível E aí Quem topa aventura? A gente precisa ir para o Klaus A gente precisa ir para o Klaus A gente precisa ir para o Klaus Tchau. 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 Tchau.